Seguinte, vamos começar sem maiores delongas. O pessoal tá reclamando que eu tô enrolando muito, sem maiores delongas. Vamos começar a nossa live aqui no TikTok. Você já sabe como é que funciona, né? Troca ideia com vocês. Aqui, 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 aqui. Lembrando que essa live tá ao vivo na Twitch e no TikTok, eu tô nos dois aqui. E depois eu solto de estreia gravado lá no YouTube. Então se você está assistindo no YouTube, eu estou ao vivo no chat, tá? Se você está assistindo na Twitch, eu estou ao vivo aqui. É só chamar aqui no chat. E se você está me vendo no TikTok, eu tô aqui, eu estou aqui. Vamos esperar a marombada entrar aí, vamos trocar ideia. Tem várias perguntas pra responder. O pessoal tá me questionando muito sobre Boldenona, cara. Boldenona tá demais, hein? Boldenona tá demais, pessoal. Eu acho que ficou melhor aqui pro pessoal do TikTok, né? Tá, deixa eu colocar. Ah, por que que você fala assim? Total, não sei o que. Tá aqui, ó. Vocês estão me ouvindo aí? Manda aí suas perguntas. Vocês sabem como é que funciona aqui. Maromba... Ed, solta pra mim aí as bravas aí, Ed. A gente pega as perguntas lá do Instagram. Vamos responder todo mundo, cara. Quem é assim? Aqui é multiplataformas. Vamos respondendo todo mundo. Mas não vai soltar as vezes o que eu respondi lá no YouTube, não. Solta diferente aí. Sheila, tamo juntos. Isidio, salve, salve. Sempre dando essa fortalecida aí. Vamos dar o... Vai dando o likezinho aí. Vai dando o coraçãozinho aí. Vai dando o coraçãozinho aí. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Leonardo Alves, tamo juntos. É... Cristiano, salve. Didier... Didier... Mass... Massildo. Tamo juntos aí, tamo juntos. Johnny! Tamo entrando, meu povo? Vamos lá, começar a responder a Marombada. Maromba, tenho muito medo dos colaterais da testosterona. Muita gente fala que 1ml por semana não dá nada. Mas eu conheço muita gente também que reclama da utilização aí por longo período. Dá uma dica aí pra quem quer começar com 1ml por semana e tem medo dos colaterais. Não comece. Não comece. Se tem medo de colateral, cara, nem entra nessa vida, tá? É muito complicado. Ah, Maromba, mas você... Pô... É porque às vezes a gente tenta jogar real, fica pagando de... Fica parecendo um falso moralista, né? Pô, mas você fala do tema... E... Tamo juntos, Isidio! E... Pô, não troca ideia com os caras. Não, não tô trocando ideia. Tô falando a verdade. Se você quer entrar nessa vida, você tem que saber lidar com os colaterais. Saber manipular quando aumentar a dose, quando diminuir a dose, quando parar, quando fazer uma TPC. Tem que saber, cara. Não tem essa de... Ah, vou mandar 1ml eternamente e não vou... Vai, vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim. Entendeu? Nem que seja a questão de atrofia testicular, espinhas, queda de cabelo, gínecomastia. Ah, essa pegada aí. Fora... Problemas cardiovasculares, pressão que sobe, hematócrito, fora as outras situações, entendeu? Tem que estar por dentro, tem que saber. Não existe um ciclo mais seguro. Vai fazer TRT, acompanhamento médico. Maromba! Deposteron, o que tu tem a falar pra nós? Deposteron, farmácia? Cara, não é das minhas testes preferidas, não, né? Cipionato. Meia-vida aí de uma semana. A gente fala que é 4 dias, 5 dias, 6 dias, uma semana. Dá pra mandar 1ml por semana. Ou 1,5ml fracionado, né? 1 segunda, outro na quinta. Ou 1ml na segunda. Enfim, no dia que melhor lhe agradar. Eu não sou muito fã, cara, porque eu, tá? Eu, eu tenho alguns colaterais indesejáveis. Mas, assim, é uma coisa minha. Eu gosto de deixar isso claro. Tem muita gente que utiliza, assim, o Deposteron e bota shape. Prefere Deposteron do que Durateston. Eu, particularmente, eu sou mais fã da Durateston. Mas é uma boa testa, né? Cipionato. Braciane, tamo juntos. Obrigado, obrigado. Boa noite, Richard. Seja bem-vindo. Amigo, estou gripado. Amanhã é dia de tomar uma Deposteron. Não, posso mandar ela a si mesmo? Cara, eu, tá? Leonardo, eu. O que que eu faço? Estou gripado, estou de cama, não estou conseguindo treinar. Eu paro. Ah, não. Pô, estou gripado, mas eu vou treinar. O que determina, eu levo, eu levo como princípio, como métrica, como parâmetro, o treino. Se eu parei de treinar, eu paro de mandar. Ah, não. Eu estou gripado e tal, mas, pô, vou mandar pra dentro. A não ser que vocês estejam tomando alguma medicação que pode ser incompatível com o atesto aí, né? Entendeu? Nessa pegada aí. Boa noite, Maromba. Mais uma live de qualidade. Obrigado, André Chaves. BJJ. Isso aí é... Jujiteiro, tamo juntos. Valeu, irmão, pela presença. Pra ganhos de massa. Durideca, fica top ou não? Cara, é um ciclo bom, ciclo de ganhos, mas vai depender da dieta e treino, irmão. Ah, vou mandar uma dura, uma década de farmácia, não vou treinar, não vou fazer dieta, vai inflar. Vai reter, vai ficar rolição. Preferível não mandar, entendeu? Marcos, fala do Eida Shopee. Ah, mano. Fanfarrão. Marcos é um fanfarrão. Qual ciclo você me indica, Richardson? Eu não indico nada pra ninguém, irmão. Eu não indico nada pra ninguém. Qual é a dica que eu te dou? Fica colado nas lives, seja aqui no TikTok, seja na Twitch, seja no YouTube. E aí você vai observando as perguntas, a troca de ideia, a resenha e você tira suas conclusões. E eu não indico nada pra ninguém, não. Testo altera o humor? Com certeza. Principalmente se ela estiver baixa, né? Já teve gineco? Sim, eu tenho gineco grau 1. Já fiz muita besteira, tá? Já fiz muita besteira. Minha gineco, ela não é de cirurgia ainda. Mas como eu parei de hormonizar, a chance dela piorar é muito pequena. Então eu não preciso fazer a cirurgia pra tirar. Mas se eu continuasse utilizando, como eu utilizava, sei lá, quando eu era mais novo, com certeza teria que fazer cirurgia. Mano, você acha que vale a pena o ciclo de Primobolan e Durateston? É, depende do país onde você fala. Se você estiver falando no Brasil, cara, aqui não tem Primobolan verdadeira, né? Vamos jogar real. Primobolan que os caras vendem aqui, ou é Masteron ou é Propionato de Testosterona. Se tiver sorte, é Propionato. Porque não tem, cara. Primobolan é uma terapria muito cara. Mas vamos dizer que você conseguiu uma Primobolan verdadeira, paraguaia, mexicana, indiana, chinesa, né? Que são qualidades boas. A Primo pede uma testo, né? E aí você tá optando pelo Durateston, é uma boa pedida. É uma boa pedida. Nenhum médico me ajuda. Nenhum médico me ajuda. Como assim? TDAH. Troca ideia aí. Desenvolve essa ideia, queridão. Nenhum médico ajuda como? No quê? Boa noite, irmão. Júnior, ciclar o ano inteiro ou ciclar por um tempo e depois parar e fazer TPC? Eu prefiro parar e fazer TPC. Sabe por quê? Porque assim, existem essas duas linhas de raciocínio. Tem maromba que fala assim, vai parar por quê? Pô, fica um fire. Desliga o eixo e deixa desligar direto. A grande maioria de quem me segue, e eu me incluo nessa marombada, cara, não tem dinheiro pra ficar ciclando o ano todo. Não sabe lidar com a maioria dos colaterais. Como é que vai ficar mandando direto? Então eu prefiro parar e fazer TPC. Essa pegada aí. Nenhum remédio ajuda a sua gineco? Tamox? Cara, grau 1 pode amenizar, mas não existe medicação pra retroceder gineco. Então, ginecomastia é uma coisa, pedrinha no peito é outra e lipomastia é outra, totalmente diferente. Se você tá hormonizando e você tem ginecomastia, dificilmente medicação vai voltar ao normal. A não ser que seja assim, bem no início e tudo mais. No meu caso não, eu já tenho um gineco grau 1, eu só não posso deixar ela piorar, entendeu? Mas pra tirar, só no bisturi. Medicação me ajuda a amenizar, mas se eu tiver hormonizando, por exemplo, é muito difícil, ela fica feia mesmo. Os hormônios ajudam na perda de gordura localizada? Cara, o que perde gordura localizada é treino e dieta. Ah, não existe isso de gordura localizada com hormônio. Vou te dar um exemplo, vou mandar 1ml de testo por semana. Não vou fazer dieta e vou treinar a segunda, quarta e sexta. Tô com BF na casa de 35, com gordura visceral, gordura nos flancos, gordura localizada. Mesma coisa que nada. Corre o risco até de aumentar essa gordura, entendeu? Tem que ter uma estratégia de treino e dieta pegado. Aí sim, o que tira gordura? É musculação. Ah, eu vou me matar na esteira, eu vou me matar na escada, vou me matar na... vou mandar ali, né? Altos treinos na bicicleta. Não adianta nada. Musculação é que faz queimar. Ah, as cirurgias são caras demais. Vai de 15 a 20. Não, mano, tem um parceiro nosso do grupo que fez a cirurgia de ginecomastia por 5 mil. Tá nessa faixa de 5, caiu o valor, entendeu? Depende também do médico, né? Depende também aí do centro cirúrgico e tal. Mas geralmente nessa faixa, de 5 a 7 mil. Tem como botar um shape natural sem fazer bulking e nem cutting? Natural? Cara, shape natural pra mim é sem hormônio. Depende do que você chama de shape natural. Dá sim, com whey e creatina dá pra botar um shape natural. Mas é muito difícil, tá? É muito difícil. No começo você usou o quê? Quando eu comecei a hormonizar, só tinha a deca dura e depois terou, né? A gente usava a farmácia. Não tinha esses undergrounds que tem hoje, né? É... Que é massa que a marombada está falando? Manda aí suas perguntas, queridões. Vou até botar uma peruca aqui, peraí. Careca tá reluzente demais. Tá muito reluzente, a careca. Ai, cara, o meu físico é bom. Só tem uma barriguinha de mulher grávida. É o falso magro, né? Cuidado, cuidado. Problemas cardiovasculares são os piores, mano. Gordura visceral é complicado. Tem que ficar de olho na... Na circunferência aí da... A barriga. Um ML de espionato, um ML de genantato de testo. Vai ciclar testo com testo, irmão? Tô meio pra baixo. Vontade de treinar. Pode ser testo baixo. Tem que fazer exame, irmão. Fazer exame. Não adianta ficar, eu acho. Tem que fazer exame. Agora, eu não... Quando alguém chega pra mim e fala assim, ah, eu vou ciclar cipionato com enantato, com dura, na minha cabeça, maluco, como é que parece? Você chega num restaurante e fala assim, me dá uma Pepsi e uma Coca-Cola. Aí vem duas garrafas. Em vez de você tomar uma e depois tomar outra, você bota as duas no copo. É mais ou menos assim a ideia de ciclar testo com testo. Enantato, dois ML pode aplicar só uma vez na semana ou melhor dividir? Cara, tem gente que manda duas vezes na semana. Tem gente que manda uma vez só. Tem gente que fraciona. Depende do que melhor lhe convier, né? A meia-vida dele não entra, né? Mandar uma vez só na semana. Tem gente que sente menos colateral dividindo. Tem gente que não gosta de ficar se picando muito na semana, manda uma vez só, entendeu? Depende aí do que melhor lhe agradar. Dois ML de enantato, dois ML de deca. Ciclo de duas semanas. Nas últimas quatro colocar, meio ML de stand no dia sim, dia não. Não vejo com bons olhos, irmão. Oral. Show de bola. Quatro semanas, seja qual for oral. Principalmente se ele for hepatotóxico. Injetável. Não existe esse negócio de ciclo de quatro semanas, irmão. Não existe. Injetável. Mesmo meia-vida sendo curta. Seja Masteron, seja Stano, seja o que for. Não existe esse negócio de ciclo de quatro semanas. Boa noite. Um ML de dura demora pra dar resultado? Muito relativo. Depende do local da aplicação. Depende da qualidade dessa dura. Depende do seu BF. Depende da sua dieta. Depende do treino. Muito variado, irmão. Varia muito. Tem muitas variáveis. DHT. O que mandar? Pra quê? Pra reduzir ou pra subir? Olá. Tenho 50 anos. Um ML de dura por semana. Ajuda a dar um shape? Depende. Você quer pra quê? É pra estética? É pra dar o shape? Não. Falou pra dar o shape. Beleza. Quanto tempo de treino, irmão? Ah, entrei na academia ou antes? Esquece. Faz TRT. Manda um ML a cada 15 dias, 20 dias. Você vai ter muito mais resultado. Fala do DHT. DHT. Se você estiver ciclando, seja o que for. Seu DHT subir. Homens. Problemas de espinha e queda de cabelo. Mulheres também, né? Mulheres tem mais problemas de DHT do que com homens. Você vai ter problemas sérios aí com relação a... Libido também pode cair. Mas geralmente é mais cabelo e espinhas. Explica o que é BF. BF é body fat. É, grosseiramente falando, é o percentual de gordura do seu corpo, tá? Tem no site do Gorgonoid. Você consegue medir o seu body fat através de medidas do tamanho do pescoço. Circunferência da barriga, tamanho, né? Você joga numa tabela lá e ele fala qual é o seu body fat. Pra começar a pensar em ciclar, seu body fat, seu BF tem que estar entre 15 e 20, tá? Mais de 20 é muito complicado. Beleza! Edmilson, obrigado por seguir, irmão. Olá, amigo! Se eu ficar um mês sem tomar duratestão e fazer exame, a testa vai estar bem baixa? Se eu ficar um mês sem tomar duratestão e fazer... Depende do tempo que você mandou a duratestão, né? Ah, manda aí por 10 semanas, 1 ml por semana. Depois de mais ou menos 30, 35 dias, o seu eixo vai querer começar a religar. Sua testa natural vai estar lá embaixo, cara. Normalmente na casa de 150, 100, até menos. Daí a importância de fazer a TPC, né? Terapia pós-ciclo. Fazer o eixo voltar ao normal. Qual o melhor lugar pra aplicar ação de duratestão? Na farmácia. Essa piada é antiga. Irmão, depende. Quais são os locais que normalmente chamaram badamangu? Deltóide, vaso lateral e glúteos. Direito e esquerdo. Aí vai no que melhor lhe agrada. Melhor colocar o estando junto nas 12 semanas? Cara, depende da... Depende da sua estratégia, né? Queira ou não, estando uma aplicação dia sim, dia não. Você vai aguentar, mandar. Entendeu? É nessa pegada. Normalmente o barombado que manda estando, pega estando e manda uma testa. Não inventa de mandar testa com DECA com... Não, pega estando uma testa e manda. 8, 10, 12 semanas. 5 meses. O que 5 meses, irmão? Eu terminei de responder uma pergunta e já não lembro mais o que eu respondi não, irmão. Fabrício, Zinco B3 mais B5 resolve para Acre? Cara, eu usei um suplemento gringo que me ajudou bastante. L-Opt Zinc. Tá? Zinco B3 mais B5, eu não sei se vai te ajudar não. Ainda mais se você estiver harmonizando. Mas esse L-Opt Zinc me ajudou bastante. É a base de Zinco. Hum, o que mais? Manda aí para nós aí, marombas. 200 G não tá, altera muito o perfil lipídico e etc. Sim. Marcelo. Uma hora e meia de treino é o suficiente para hipertrofia? Depende do treino, irmão. É que ele tem que levantar ferro. Hipertrofia é ferro. Valeu, Pedro. Tamo juntos. Valeu, Yellow. Tamo juntos aí. Obrigado, obrigado pela presença. Qual usar no primeiro ciclo? Geralmente no primeiro ciclo a marombada vai para os orais, né? Diana, Hemogenin. Vai para os SARMs, né? Ligandrol, Rádio 140, Ostarine, S4. Ou então, no caso dos injetáveis, vai para Tesso. Só Tesso, né? Durateston, Deposteron de Farmácia. Se for Underground, Genantato, Cepionato, Propionato. Testosterona. Nessa pegada aí. Nesta pegada maluca. Ed, solta aí para a gente fechar. Hoje a live é mais curta, hein? Hoje a live é mais curta. Aproveita aí e mande suas perguntas que eu vou fechar daqui a pouco. É uma menina que está perguntando, uma maromba. Tenho medo da minha voz engrossar. Quais são os ergogênicos ou os danones, como você gosta de falar, mais indicados para as meninas? Se possível, quantidade. A quantidade é complicada, né? Doses baixas. Geralmente os meninos mandam Elxandrolona, Hemogenin, Primobolan, Masteron, Boldenona, SARMs, Vaipostarine ou S4 também, né? Os meninos mandam. Pequenas quantidades por curto período. Geralmente ciclos de seis, no máximo oito semanas. Quantidades varia muito, tá? Que massa que a maromba a gente está mandando? Maromba, o meu endócrino não está a fim de me mandar fazer os exames para ver a testa. Imagina prescrever. Cara, está indo o endócrino errado, né? Tem jeito, gente. Hoje em dia, principalmente médicos, principalmente de plano de saúde, os caras não prescrevem para a estética. Não prescrevem. Ainda mais com o conselho federal em cima deles, eles não prescrevem, tá? Tem que ir no particular, irmão. Eu chegar na academia, vai no maluco lá, maior que tiver, fala, irmão, seguinte, indica aí um doutor morte, indica aí um médico, tiro certo. Aquele que eu vou entrar, vou pagar a consulta dele de 300 a mil reais, é particular. Você não vai encontrar esses médicos no convênio, não. Eu vou entrar no consultório dele e não vai nem olhar para a minha cara e falar assim, o que você quer tomar, gigante, entendeu? É isso aí, parceiro, entendeu? Aí você gasta o dinheiro, mas pelo menos tem a ideia. Mas tenha em mente que normalmente vai te prescrever Durateston, Deposteron. Durateston está difícil de achar. Deposteron está custando 250 reais a caixa. Então, se ele prescrever Deposteron, você vai tirar aí por baixo, por mês, dois contos, tá? Com consulta e com ciclo para tomar Deposteron. Então, tem que ter bala na agulha. Enantato, de resto, com quanto milímetros? Como é que é isso aí, irmão? Não entendi, não. Se a testa estiver baixa, eu é dois alto. Qual cuidar primeiro? Testo baixa, é dois alto. Eu, tá? Eu, não sei o que você vai fazer, não. Eu entraria com Cermis. Eu entraria aí ou com Anastrozol ou Tamox ou Plomides. Inibidor de aromatase, não. É dois alto, nesse caso aí. Mas depende também. Acabou o ciclo agora. Teve uma conversão. Ah, não. Eu sou natural e meu E2 está alto e meu teste está baixo. Aí tem que investigar, saber por quê, né? Não adianta sair me mandando medicação. Ectomorfo, mais Durateston, 1 ml semana. Ó, dieta e treino, hein? Não tem esse negócio de Danone pra, tipo... Ah, eu sou Ectomorfo, Mesomorfo, Endomorfo. Dieta, vai. Treino, vai. Mas Danone, não. Enantato, Diana. Vou ter muita perda pós ciclo? Cara, seja o que for que você não mandar. Parou, perdeu, irmão. Você pode treinar o dobro que você treinava. Parou, perdeu. Poucas pessoas falam Turinabol. Pior que é bom. É, só é difícil de achar, né? Mano, de quanto e quanto tempo ir diminuindo as calorias em déficit? Ih, mano, eu sou uma negação em dieta. Terceirizo tudo. É tudo com nutricionista, nutrólogo. Eu sou uma negação. Mal, mal sei fazer pra mim. Nunca ciclei. Joguei testo, ganhei volume. Ficou top demais. Posso jogar mais uma Duradeca? Aí não é com você, irmão. Eu não sei se o biotipo, não sei como é que estão os seus exames. Não sei, não. Aí é com você. Eu posso te falar que é uma estratégia, né? O pessoal manda, às vezes, um ML de testo e depois mete um Blast aí. Manda déca e testo, né? Você escolheu a dura. E aí vai aumentando as doses e tal. Essa pegada é uma estratégia. Mas se vai funcionar com você, eu não sei, irmão. Estou na quarta semana. Um ML de testa-nade por semana. E déca de 15 em 15. É bom jogar... Mano, pra que você tá mandando déca de 15 em 15, meu amigo? É o quê? É articulação? Pra estética não serve, não, tá? Tá com medo dos colaterais? Nem manda, irmão. Não, déca é uma vez na semana, parceiro. Não tem essa. Aí você ainda quer mandar emojirinho de pré-treino? Cara, muito fraco. Fraco demais. Fraco demais. Eu não mandaria, não. É... O que mais aí? Marombas, vou fechar por hoje, hein? Vou fechar por hoje. Obrigado pelo carinho de vocês. Amanhã eu tô de volta. Hoje a live foi mais curta. Geralmente de uma hora. Hoje 20 minutinhos, tá? Lembrando que qual a estratégia que eu tô fazendo? Eu tô gravando essa live na Twitch, que tá aqui aberta, tá? Alô, Marombada. No TikTok. E depois eu vou pegar essa live gravada e vou jogar a estreia lá no YouTube. Tudo alô, Marombada. Quanto que eu preciso de vocês dando esse like aí. Amanhã eu tô de volta nesse mesmo bate-canal, nessa mesma hora. Beleza? Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pelo like, Marombada, que colou aí. Valeu, valeu, valeu. Aquele abraço. Marombada no Twitch. Twitch, como sempre, né? É muito caloroso, Marombada participando, né? Cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui na Twitch. Eu vou jogar real. Realmente o nicho não casou, não deu certo. Mas pelo menos eu gero conteúdo lá pro YouTube. Obrigado pra quem colou aí mesmo não participando do chat. Estamos juntos. Aquele abraço.